Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Mãe de gás. Hoje tô mais um dia aqui no CSGONET testando caixas. E hoje a caixa que vamos testar aqui na maratona da caixa da Valve ainda, é a caixa da Clutch Case sem muita enrolação. Bora lá. Lembrando que na série dessas caixas eu pego um valor que normalmente é 200 dólares, porém ela vai ser 2 dólares a cada caixa, e abro 100, mais ou menos 100 dessas caixas, todo o valor pra ver se ela tá dando um profit, se ela tá com uma boa constante de drop, e se ela, uma caixa que compensa abrir ou não. Tem caixa que compensa, tem caixa que não compensa, tem caixa que é muito boa, tem caixa que é muito ruim, eu sou totalmente sincero aí pra vocês. Beleza? Cara, essa caixa tem que ser a MP7 Goldsport, eu gosto muito dela. Por enquanto a primeira foi Profit, a segunda é Prejuízo, vamos ver a terceira como que vai ser. Mais uma MP7 Goldsport, ela é uma skin que vem bastante, mesmo sendo vermelha porque é barata, e eu gosto muito só que ela tá vindo veterana de guerra, ela poderia vir melhor, pra ser sincero. Pegamos uma M4 Neonor, só que veio veterana de guerra, mas foi Profit, cara. 11 dólares, beleza. Pegamos as duas skin vermelhas da caixa já, se a gente tivesse tido um pouquinho mais de sorte, a gente teria que tirar um Profit bom, porque elas vieram bem barata. Mas parece que essa caixa tá legal, ó, tá legal essa caixa, cara. Tá vindo bastante skin vermelha e rosa, ó. Dei uma bem desgastada agora, é morto. Tá, 16 dólares, cobramos o valor. Vamos ver aí. O que que vem? Não, agora foi o prejuízo total, eu acho, hein. É, agora foi o prejuízo total. Mais quatro, mais uma M4, agora veio 21 dólares, cara. Que interessante, eu acho. E beleza, começou a ficar legal. 29 dólares, Profit. Cara, dropamos já 3 M4 Neonor, cara. Não tá difícil pegar skin vermelha nessa caixa, velho. Uma porta que seria legal também. Vamos ver aí quantos que a gente vai ter, se ela vai dar Profit. Por enquanto, tem horas, só que parece que essa caixa tá dando bem ruim, tipo assim. Ela tá dando mais do que as que a gente testou, ela tá dando bastante... É, rip total, que é tipo, quando você abre, não vem uma skin bozinha, tá vindo cinco centavos. Mas ela tá vindo mais skin vermelha também. Parece uma caixa 880, tá ligado? Tipo agora, olha isso, veio 3... 24 dólares. Só que aí tem horas que vem 1 dólar, tá ligado? Então é uma caixa boa, só que... Às vezes, se você for abrir só uma vez, assim, 4 vezes, 3 vezes, pode acabar dando ruim. Acho que é uma caixa daquelas que é bom abrir várias. Mais uma M4, mais uma Echínfalo, mais uma vermelha, mais uma rosa. M4 deu 9 dólares agora, mas... De qualquer forma, a Profit é uma skin vermelha, cara. É uma skin covert, cara. Uma caixa de 2 dólares tirar uma skin covert é bom demais, cara. Ainda mais quando tá vindo muitas skin covert. Ó, veio uma Cortex e uma Bloodsport. É Profit. 3... Não foi Profit, olha, apagou minha boca. Tá bom. Tá, mais um prejuízo. Mas, por enquanto, tá legal, cara. Ó, veio todas as rosas até agora, todas as vermelhas. Então não tá ruim, não. Podia vir uma faca, né? Outra Neonor, cara. Outra Neonor a gente já ganhou, cara. Bloodsport, 9, 2, 7, 13. Cara, bem legal, pra falar a verdade. Bem legal. Vamos ver. Alve Mortis, Archwolf. 2, 3, abertura. 14, beleza. Duas rosas, beleza. E, mano, essa Hudson aqui tá me chamando. Seria legal se ela vier assim, cara. Mais uma Bloodsport. Essa Leonfish pode ir um pouquinho cara também. Acho que é 2 dólares. Tá ali no 87. 2, tá. Prejuízo. Profit. Beleza. 13 dólares. Vamos ver aí. Eu acho que é 5, não. Até agora é o 4. Chínfalo. Oxid Blade. 3, 42. 5. Vamos abrir mais 4. Faca, 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 faca. Passou, beleza. Mais 4. Mais 4. Por enquanto tá legal, cara. Vamos ver aí com fica. Agora deu bem ruim. Atira na 1, que nessa 1 pode vir. Cara, velho. É, 4,58. É, não deu tão ruim, não. Perdemos 1 dólar e pouco. Tá, agora foi um prejuízo grande. Mais 4. E, mano, eu acho que essa caixa vai dar um profit. Eu vou ouvir pra gente. Nos 50 dólares, pelo menos, cara. Eu acho que foi bom, cara. Vou ser sincero pra vocês, velho. Eu vi bastante skin vermelha. É uma caixa boa, assim, na minha opinião, cara. Tá vindo uma constância de drop muito bom de skin vermelha. E é uma caixa que recomendo abrir sim, cara. Beleza? Cara, 200 dólares que a gente abriu. Estamos com 214. A gente profitou 14 dólares. Foi menos do que eu esperava, pra ser sincero pra vocês, cara. Mas é uma caixa que tem bastante skin vermelha. Então, quem sabe abrir umas 2, 3 aí. Seria legal. É isso. Esse foi testando caixas aí da... A caixa... Da clutch case. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau.